Município de Garuva, claro que todo município precisa da sua delegacia para centralizar os atendimentos, receber a população e Garuva precisava de uma delegacia nova, o pessoal percebeu isso. Então o pessoal foi lá e foi fazer a construção, o governo do estado foi fazer o seu investimento, um investimento que inicialmente passaria aí dos 600 mil reais, depois acabou passando para cerca de 800 mil reais, mais tarde precisou de um aditivo, parceria público-privada, inclusive envolvendo até mesmo a prefeitura, parceria com iniciativa privada também de mais 300 mil reais, ou seja, tem um milhãozinho aí, tem um milhãozinho do povo aí e olha qual é a situação, olha a carceragem, prédio está afundando, olha o alojamento, que deveria ser alojamento, não dá, policiais não podem ficar no alojamento, não tem como descansar aí, porque o alojamento está afundando, que história é essa? Prédio comprometido? Prédio público? A gente vai contar para você agora na reportagem, dá uma olhada, é revoltante, hein? De fora é possível perceber que o local é novo, inclusive alguns setores estão funcionando normalmente, mas nossa equipe teve acesso ao interior do prédio, onde os problemas começam a aparecer. No corredor já dá para perceber as paredes rachadas. O alojamento, que deveria ser um local de descanso dos policiais, não pode ser utilizado, porque não há segurança para isso. A placa de interditado mostra que não é seguro chegar próximo de onde estão as celas. Em caso de algum flagrante, o preso precisa aguardar sentado, no corredor, algemado no próprio banco. O local ficou assim por causa da colocação de uma caixa d'água. Sabendo da situação, o Ministério Público entrou com um pedido de liminar, solicitando que o Estado reforme o prédio. A decisão finalmente saiu. E eu estou aqui com o despacho, a decisão que saiu no dia 30 de abril. O Estado é obrigado, então, a reestruturar aquele local. Tem seis meses para fazer isso sob pena de multa. Tudo começou, tudo nasceu com o promotor Marcelo, nasceu no Ministério Público. Promotor, como é que foi essa situação que chegou para o senhor? E aí o senhor, é claro, acabou colocando isso, então instaurou isso para que de fato chegasse nesse resultado final aqui, que o Estado tem que fazer alguma coisa. É, o Ministério Público, né, a gente tem atribuição de fazer, de tantos e tantos tempos, uma fiscalização lá na delegacia, junto com o delegado, ver como é que está a situação, se essa delegacia está boa, se precisa de alguma coisa. E logo que eu cheguei aqui em Garuva, eu fui até a delegacia conversar com o delegado e ele, logo de início, já me mostrou também assustado que a delegacia, que foi construída recentemente, tinha uma parte dela que já estava desabando, as celas estavam interditadas por problema de erro técnico da empresa que construiu lá. Então eu falei para ele que a gente tinha que acionar o Estado, né, para que o Estado, no mais rápido possível, o prazo que foi dado na nossa liminar foi de seis meses, prepare esse dinheiro, separe lá, enfim, agilize o procedimento lá, para que em seis meses essa delegacia seja reformada, seja reestruturada essa parte dela que hoje está interditada. Então agora a gente aguarda aí esses próximos meses, a gente já tem a avaliação do que precisa ser feito, da infraestrutura, do que está de errado, de como precisa consertar. E agora é o Estado agilizar os procedimentos lá em Florianópolis para contratar uma empresa, né, uma licitação o mais rápido possível e fazer a reforma dessa delegacia. Essa primeira empresa, pode ocorrer algum tipo de situação com ela por de fato construir errado? Isso, lá dentro da própria Secretaria de Segurança já foi aberto um procedimento disciplinar onde eles estão investigando o porquê, do porquê foi feito isso, se foi falha técnica, se foi algum outro tipo de coisa errada e ir lá, terminando o processo lá, eles farão a cobrança provavelmente dessa empresa e também pode enviar ao Ministério Público para que tome outras providências que entendesse se cabíveis ali no momento. Então sim, essa empresa tem que ser responsabilizada pela má obra que executou. Eu já falo a respeito desse assunto, mas antes eu quero agradecer o delegado Márcio Maciel. Ele autorizou a nossa equipe de mostrar a situação da delegacia. Um abraço ao delegado, um abraço a escrivã, aos agentes que lá estavam, nos atenderam muito bem. Apesar de que o trabalho da polícia fica comprometido, eles fazem o máximo pela população. Um grande abraço a todos por lá. E a nossa equipe, ela entrou em contato com a empresa que construiu a delegacia em busca de uma resposta. A construtora responsável pela construção informou que ainda não foi notificada oficialmente. Ressaltou que a obra aconteceu há cinco anos e na época houve o pedido para que fosse feita a drenagem no terreno. E isso não teria sido aprovado pelo governo. A empresa também alega que no termo definitivo para a entrega do prédio, pediu um aditivo para resolver o problema e não foi atendida. O proprietário da empresa, ele afirma ainda que a empresa existe há 17 anos e nunca abandonou uma obra. Claro que a gente continua em cima dessa situação, a gente continua em cima desse assunto, os próximos desdobramentos, o que vai acontecer agora, porque o município de Garuva merece uma delegacia de fato com qualidade lá. A gente tem muitos problemas envolvendo prédios públicos em todo o estado de Santa Catarina. Garuva recebeu uma delegacia nova e a delegacia agora, metade dela você pode utilizar, metade dela não tem segurança. Você viu os bancos ali onde ficam as algemas? Se existe algum tipo de prisão, o bandido fica ali na algema, no banquinho, enquanto o cidadão de bem está passando pertinho dele ali para fazer uma possível denúncia, inclusive, talvez até envolvendo o preso. Os agentes estão passando por aquele local colocando em risco a vida dos agentes, colocando em risco a vida da população que precisa ser atendida na delegacia, colocando em risco a vida, claro, do próprio cidadão que está ali para responder por algum crime. E nesse momento a gente entende que, claro, ele deveria estar na carceragem. E dá para ver que é um prédio novo. Por isso, a situação em si é uma vergonha e precisa ser concluída de alguma forma. Agora a gente aguarda que o governo do Estado faça a sua parte. Um abraço também ao promotor, que nos atendeu muito bem, o promotor que instaurou esse inquérito aí. E agora o Ministério Público foi para cima. A gente espera essa reforma acontecer. Para a gente voltar lá e mostrar que a reforma de fato aconteceu. Garuva merece uma delegacia. Os moradores merecem uma delegacia de qualidade. Está complicada a situação por lá.